Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu Estamos chegando aqui na casa do Queima Lata É pela primeira vez chegando aqui 7 horas da noite Que a outra vez a gente está saindo daqui a noite Portanto eles não estão sabendo Passamos ali, avisamos para a Janiele E vamos saber como é que é a reação aqui O seu Moacir vai desligar aqui o carro e tudo mais E vamos aguardar Não, manda o seu Moacir sair, pergunte, dizer para ele estar perdido Você quer ir para a batalha Piauí e está Tem que sair sozinho, Chico E o cachorro? Não, os cachorros eu acho Eu desço primeiro aqui Eu sou a primeira vítima dos cachorros Aí eu já não posso falar mais nada O seu Moacir viu o que ele fez aqui Queima Lata Queima Lata Como é que você entra nessa casa Queima Lata Como é que você entra nessa casa Viva agora Ele está se arrumando Ele está se arrumando, espera aí Boa noite Boa noite E eu falo com quem? Fala com o rapaz lá de Brasília De Brasília Distrito Federal Distrito Federal Opa Está tudo bom com o senhor? Tudo bem Graças a Deus Mais ou menos A gente entra aqui Boa noite Boa noite Como é que o senhor está? Agora eu vou fazer igual o Chaguinha Como é que é? Ah conheço o Chaguinha Conheço o Chaguinha O Chaguinha pescador Vou fazer igual o Chaguinha E aí? Queima Lata E aí? E aí cidadão Tudo bem? Tudo bem E vocês? Tudo bem? Está tudo bem Graças a Deus Vamos entrando Vamos encostando Vamos entrando E ainda tem mais Ainda tem mais? Mais para conhecer Olha aqui Olha aqui Tudo bom meu companheiro? Tudo bem Queima Lata Queima Lata Estou conhecendo ele não Está não? Não Mas na hora que ele falar Você vai saber quem é ele De mais uma Queima Lata Tem mais uma Queima Lata Queima Lata Conheceu? Tudo bem Olha aí Olha aí Olha aí Seu Chaguinha pescador Pescou sim É assim? Boa noite Boa noite Boa noite Como é que você vai? Assim que estou deixando Seu Chico Muzio Queima Lata Queima Lata Queima Lata Olha aí Cadê? Olha aí Vamos conhecer aqui Estão assistindo? Cadê a figura? Figura Chora não bebê Chora não bebê Fala não bebê Olha aí Fala com o tio E aí Bom André Aqui é o rei Aqui é o rei Queima Lata E a figura E o André Tudo bom? Você pode vir falar com as pessoas Dona figura Aqui Dona Rosa Cadê o cabelo? Eita Chegou muita gente aqui Faltou uma luz aqui ainda Faltou viu? Portanto são sete e meia da noite Aqui na nossa Rota Turística Chora não bebê Olha esse maria Olha esse maria Este maria né Chora não bebê Eita Essa mais ficou boa É Que é mais uma casa que Foi através de vocês Que são inscritos Dona Rosa Dona Rosa Tudo bom Dona Rosa Eita Um abraço Eita abraço bom Dona Rosa Um abraço Só alegria Só alegria Só alegria Dona Rosa Ela tá ferosa tá? Veja aí seu Luiz Deixa eu recitar mesmo Deixa eu recitar Bem como vai Oi Dona Rosa André se levante André Daquele jeito Tá na cadeira Daquele jeito né Tudo bem por aqui né Graças a Deus Dona Rosa Você tinha saudade de mim Dona Rosa Eu soube A Genial tá vindo aí Tem café? Tem café? Tem Dana Rosa? Tem que passar É? E a gente pode passar? Passar pra cá? Passar pra outro não Não, mas até aqui tá bom Mas pode também atravessar né Passar É o rio? Né? Pode ser Passar o rio Passar o rio E o Marcio Tudo bem por aqui né? Tudo bem Como é que é da dispensa? Eita Não tá dispensando nada Tá dispensando nada Nada Mas tá limpa Não tá? Tá limpa Dona Rosa É bom porque não tem sujeira É Quase tá limpa Dona Rosa gostou dela Mandou ela sentar viu Foi Dona Rosa A vista aqui é quebrou muito Você tá assistindo Oi Lázaro Ei Lázaro Você tá assistindo a novela Dona Rosa? Ah Desculpa gente Eu arrumei duas frutas Pra assistir com o museu Cadê? A Larissa entregou duas frutas Duas maçãzinhas do mato Ah já fui Deixa eu lhe falar Pra ver se você sabe De onde eu saí Você De onde eu venho Você conhece A Dona Toninha Do Sr. Alberto Carlotti Minha comade Mora bem ali Depois na casa vem ela Exatamente Ela é lá do Jacare da Vermelha Aquela senhorinha É irmã do meu pai É Como é o nome do seu pai Seu Antônio Tranqueira Ah se assim Seu Antônio Tranqueira Morou Um abraço Um abraço Isso mesmo Mas não é aquele que faz o canal não É É no interior minha vida Você lembra de mim Você morou bem ali no seu milímetro No Rio de Papo Exatamente É Isabel Essa aqui é É sua esposa É sua esposa O nome dela? É a Jéssica Você lembra de mim Você lembra de mim Como é que vai esquecer Essa figura Não é? É a Jéssica Janiele Chega aqui Janiele Filho da Dona Maria Filho da Dona Maria Filho da Dona Balbina Olha aí Essa aqui Minha filha Nossa filha Dona Janiele Tem um irmão Você traz o Chiquinho Esposo dela Ele viajou Agora que ela chegou Já chegou lá Está aqui Chegou Lá Ele voltou Ele voltou Ele está aqui agora Quem é o Chiquinho? O Marciel Meu irmão Ah sim Ele parece o Chiquinho Exatamente Cadê o café? O Janiele Vamos colocar água no fogo Acender Dona Rosa O que você traz aí Dona Rosa Comenda com a Dona menina Mandou A mulher Seu Chiquinho Acho que o nome dela Cadê? O Chiquinho Ah Está aqui Quem mandou Dona Rosa E aí o grosso Deixa eu aguentar Foi ver lá Por causa do grosso É um negócio Para a dona Não tomar pomada Ah é um presente Que veio É Deixa eu aguentar Foi né Dona Rosa Isso aqui é para a cozinha Para ir tomar café Lanchar aqui com vocês Eee Eee Que bom Que bom Ó tem mais aqui Mais aqui Senhoras e senhores É agora Vixe Maria É tudo Não é tudo Tudo É tudo É tudo É tudo Ah que presente É Pronto Vamos todo mundo Na facunzinha Senhoras e senhores Aqui é onde o povo é feliz E não sabe Vamos lá Bora dentro Samuel conhecendo aqui A casa pela primeira vez O pessoal aqui Olha só Eita Lá pra aqui Que maravilha Olha só Todo mundo assistindo televisão aqui Estamos adentrando Ah na cozinha também Não tem um puxado da luz Angélica, Melo e Jéssica Tudo bem Dona Rosa A sua cozinha ainda não ganhou a lâmpada A gente vai para ordeçar o mais rápido possível A senhora não merece cozinhar no escuro Não Não né Não merece Porque a gente vai dar um jeito Viu Um rapaz É Esquece desse O fio no carro A gente esquece desse detalhe De Quero só puxar um fio Ah que conta cheia Aquela truvoada Aquela brisa Aquela brisa Dormir Jora não É Ai aqui usa Quem é celular daquele mensagem? É da Janiela É da Janiela Aquele lugar assim Aquele lugar Se tirar daqui Já não cai mais A mensagem É Oi Estou sentindo cheiro de peixe Na casa Tem peixe? Hoje eu peguei uma chiadinha Ah certo Mas foi comido Não sei ainda Tem um cozido A gente pode olhar? Pode Tem um restinho de arroz Já foi Já foi Já foi A despensa está limpa É bom porque ele tem sujeira Exatamente Pois muito bem Meus amigos Café vai no ponto Vamos chamar o pessoal para o café Queima André Café Olha o copozinho aí Bora dona Rosa Cadê o pessoal Janiela Bora Lázaro Bora André Vou tomar café Vai ter uns copos aqui Copo Esse daqui Cadê a dona Rosa Senhoras e senhores Onde está a dona Rosa Se produzindo Se perfumando É o café aqui Do Queima Lata A senhora deve vir para cá Dona Rosa Vem para cá Dona Rosa Tomar um café Tem um pãozinho aqui Dona Rosa Vamos chegando para o café Estou esperando a senhora Estou esperando a senhora Parece que você sentiu mais pescado Que isso Que isso Que isso Oh dona Rosa Hoje eu peguei a buchadinha Até boa Mostra aqui A produção Está ótimo Tem a ver se vai e não pega nada Amanhã eu pego Amanhã eu pego Amanhã eu pego Cadê o senhor Luiz Mostra aqui Ah não Deixa quieto Ah mas já abriu Mas deixa quieto É isso mesmo Mostra ou não Mostra ou não Aqui não é Não é negócio Gente Dona Rosa Vem se serve Aqui o negócio Aqui o negócio Dá para a gente se sentar Olha quem já está sentado aqui Com o seu chapéu de baianeta Vamos lá Vamos lá Gente Vamos jantar Vamos jantar Ei Samuel Café com pão Sou preto É muito café É Que é para boiá Eu estou tão Tão confinado De dizer bem como vai E aqui é diferente Aqui é queima lata Gente Eu quero dizer bem como vai Eu quero dizer bem como vai Eu quero dizer bem como vai A bacada está bonita Está bonita Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá O que é que a dona Rosa Vinha se abrir a mesa Mas ela não veio Está bonita Rosa 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 Mas o que é que está bonita É a bacada Ou quem é mesmo A Rosa Obrigado Não há de que essa Luiz Não há de que No dia que ficar feio Eu mando e se bota Dona Rosa Ah dona Rosa E seu copo exclusivo Eu vou sair Você vai derramar Meu queima lata Meu cafete Dona Rosa Pega aqui o pão Dona Rosa Acostumando a dentadura Não está sendo nada fácil Meu amigo Eita André Está o sono André Olha o André André está aqui Chora não bebê A dona Rosa voltou pelo pão Pode avançar aqui Para você dona Rosa Depois você aparece Até logo Vem morre na mesa É o saco Que eu errei Vem morre na mesa Vem morre na mesa Vem ver da voz de louça Da surpresa Da aqui A toinha Sim A voz de louça Não quer Diz que quero Não Me dá uma Rodeira Dessas aí Rodeira É a forma melhor De chamar uma pizza Dona Rosa A senhora deve sentar aqui De teste com o seu Luiz Pronto Hoje ele é Foi A dona Rosa é especialista Em passar do café Nossa amigo Juvenal não quer café Nem pão Isso mesmo Lembrando que a gente vai para um jantar E aí Se comer pão e café Poderá chegar lá E não querer Mas ele está gostando do passeio Te ver Pela Queima lata Não fala mais não Vai se descarregar Pois vamos nós O laço é para carregar Seu Luiz não está vindo embora Já Mas o moço está com dele Eu também sei vontade Para carregar Nas calçadas Ali Agora ele me pegou na roda É só botar lá fora Está dando certo Dona Rosa Mastigando direitinho A moça Ela funcionava lá Do patrão dela Só bota o celular Para carregar Ela foi e botou Nas calçadas Da casa Aí cadê O celular Já carregou Já carregaram Depois eu ia carregando Você não mudou Para carregar Botou assim Quando ela Deu as calças Para carregar Tadinha Primeiro dia de serviço É isso é Luiziano Primeiro dia de serviço Primeiro dia de serviço Dela Foi E o último também Exatamente E o último Pois é isso aí Meus amigos Muito obrigado Por assistir mais um vídeo São meu bem Teveu minha vida E o canal aí Chegando a 100 mil Amigos Chegando a 100 mil Chegando a 100 mil Chegando a 100 mil Chegando a 100 mil Olha aqui Que vai Maravilha 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 E aí E aí Compre até esses 100 mil Ló Pronto Comprei Quem vai fazer o pedido É o nosso amigo Lijona Peça aos nossos amigos Do ladinho Do ladinho Aqui Ré pra cá 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 Mãe brasa Dizem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu interior Minha vida E aí Aquele De assim TV Cultural Chico Diga aí Tá feito o pedido Tá Quem pediu Foi o Queima lata Daquele jeito Daquele jeito Chora não Bebê Faça aí Faça um pedido Assim também Mais um abraço Pro seu amigo Antônio Tranqueira Alô Companhia Antônio Tranqueira Um abraço Aquele abraço Do queima lata Do queima lata E o pessoal lá Do Jacareta Vermelha Oh Muito bem Quem tá nos ouvindo E vai nos ouvir Queima lata Olha aqui Olha aqui Senhoras e senhores Parem tudo Prazer de conhecer Alô Dona Diário Camel Tem algum alô Para o senhor Diga aí Dona Rosa Que tá se acostumando Com a parede lá Da mulher Diga aí Janiello Supernal Brasília 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 Só ela fica boa Eeeh Deixou sua marca Registrada Vamos nós Vamos embora Seu Gilvão O homem lá Que fez o cara Daniel César 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 E Patrícia É Gilvão É Gilvão Faça amigo Daniel E Carinha 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 Dona Diário Camelo Dona Diário Camelo Dona Diário Camelo Feliz Ano Novo Para todas as pessoas Uma grande felicidade Queima lá Ela disse Vamos de longe Eu de perto Que há um monte de gente aqui Alô Vamos embora E mandar um abraço também Hoje Para minha neta Luísa Que está Cobertando o ano Hoje Fazendo Aniversário E Ela sinta-se Abraçada Pelo avô dela Aqui da casa Do seu Luís Jonas O Queima Queima Meu nome dela Luísa Luísa E 12 anos É não Só tem 7 anos Parabéns Para você Me desejo Tudo de bom Aquele abraço Tem um abraço Também da senhora Tem não Aquele abraço Manda um oi Para a Luísa Minha neta Alô Para a Luísinha Manda louco Luizinho Ai quem não desperdi essa oportunidade Falta só da Luizinho Quem é Luizinho é Luizinho Pode dizer que é Luiz velho Luiz velho Não vai ter não, não, seu Luizinho Alô Luizinho Ela se arrependeu e voltou atrás meus amigos Pois é isso meus amigos Se inscreva aqui no canal do nosso amigo Samuel No interior minha vida Chegando ai 100 mil O Chaguinha pescador rumo Um chegando o outro rumo a 100 mil Exatamente, estamos aqui na luta Contando com nossos amigos aqui da TV do Trautico Museu Para conhecer o trabalho tanto no interior minha vida Como também no canal Chaguinha pescador Desde já deixar aqui o convite A vocês que ainda não conhecem Dá conferida lá no interior minha vida Com Samuel Pai Gente da gente E Chaguinha pescador E aí Queimala Queimalata Queimalata Queimala E muito obrigado Seu Luizinho Muito obrigado Dona Rosa Muito obrigado a todos Dizer que foi bom demais E dizer Em breve, em breve Mais vídeo, mais vídeo Jovem Com certeza Aqui não é merenda É um jantar especial Hoje aqui Tchau 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 Tchau